Bom, eu já vou me preparar psicologicamente porque eu já sei que eu não vou ficar bem depois desse jogo aqui. Senhoras e senhores, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E se preparem porque eu estou prestes a trazer um jogo aqui que eu tenho certeza que vai deixar muitos de vocês aí extremamente desconfortáveis, inclusive eu também. O jogo que eu estou prestes a trazer pra vocês aqui, senhoras e senhores, se trata do Beach Buddy, que basicamente é um bichinho virtual aí onde você não pode fechá-lo porque senão ele morre. Eu sei que alguns de vocês devem estar se perguntando por que eu falei que eu vou ficar mal nesse vídeo, né? Pois bem, senhoras e senhores, digamos que eu não tenho histórico muito bem assim com bichinho virtual porque eu sou uma daquelas pessoas que se apega demais, né? No caso, eu tinha o meu Paul, eu tinha aquele bichinho virtual de mão lá, que é como esse modelo que vocês estão vendo aí agora. E, cara, eu me apegava demais a esses bichinhos, tanto que se eu paro pra pensar hoje em dia eu acabo ficando até meio mal sentindo falta aí da época que eu cuidava deles. E eu sei que isso aqui vai ser nesse naipe pra pior, tá ligado? Então eu já vou me preparar aqui porque o bagulho vai ser louco e eu espero que vocês estejam preparados também. Então sem mais enrolação, senhoras e senhores, já deixem o like aqui nesse vídeo e se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade. Não vou nem ficar fazendo muita zoeira aqui hoje porque eu definitivamente tô um pouco preocupado porque eu me conheço, eu sei que eu não vou ficar bem, mas tamo aí, né? Vai, seja o que Deus quiser. Vambora. Pois é, você tá todo fodido, né? A vida não foi muito legal com esse bichinho, não. Bom, senhoras e senhores, acabei de abrir o game aqui, eu tive alguns problemas pra abrir, na verdade eu precisei desativar o antivírus e possivelmente é porque o PC tava tentando preservar minha saúde mental, mas enfim. Vamos ver o que que vai acontecer, tá? Tem o mouse aqui. Se você apertar sair ou fechar essa janela, eu vou morrer. É assim que funciona. Eu não tenho muito por que viver, mas ainda não quero morrer, então por favor, não saia. Ok. Então tá bom. O que que a gente pode fazer com você? O que a gente pode fazer pra brincar? Dá pra alimentar. Caralho, que grosso. Eu não estou com fome. Nem isso? Não quero uma batata, uma... Um hambúrguer, um x tudo. Nada mesmo? Pare, eu não quero. Mas eu não posso fazer mais nada, velho. Ó, ó, faz o seguinte. Você pode pegar essa comida. Dá pra você fazer um estoque. Um estoque assim, tipo uma... Um estoque pra você subir em cima e dançar Just Dance, velho. Vai. Faz a mesa, mano. Gente, não tem mais o que eu posso fazer. Tem essa opção promo code. Pelo que eu vi, na página do jogo aqui, tem um código promocional pra gente liberar um chapéu. Pelo menos é o que eu falava. Eu acho que o código é esse aqui, porque eu não tô com o bagulho aberto agora, mas... Ok! Ó, eu... É pra eu curtir usar esse bagulho? Ah, é um chapéuzinho fofo, mano. É seu aniversário. E você quer ganhar presente? Então toma. Ok, agora eu estou preocupado. O jogo vai crachar. Isso significa que eu morro. Aqui, use isso. Ah, ok. Agora ele deu uma nova opção pra limpar as paradas. Obrigado. De nada. Se você ficar por aqui, eu posso entretê-lo. Por sinal, o nome é Calders. Eu deveria ter começado assim. Pois é, né? Agora vamos jogar um jogo. Isso é o digsal agora, meu nobre? Não dá pra limpar mais nada, não dá pra alimentar. Vamos jogar, então. Bolas pegas. Tente pegar as bolas. Eu acho que você precisa pegar 10. Ok. Que fofo, mano. Cara, ele está com uma olheira que parece que ele não dorme há 50 semanas, tá ligado? Opa. Pera. Não dá pra pegar as que estão no chão, né? Então eu tenho que pegar as que ele está jogando. Vai. Beleza, meu consagrado. Mais algumas, tá? Pera. Legal. Mais uma? Nice. Aê. Parabéns. Isso foi divertido, certo? Foi. Eu gostei. Eu gosto dos jogos mais simples, tipo o Poe, assim, tá ligado? Agora a gente precisa limpar as bolas. É, normalmente quando a gente vai pro banho, tem que limpar as bolas, né? Aí. Limpando objetos. Ok. Limpando objetos. Ó, Cristo! Ó, meu Deus! Eu achei que tinha acabado. Eu achei que você tinha... Eu achei que eu estava morto. Mas ainda podia pensar. Mas era tudo escuro. Ok. Deixa eu... Deixa eu respirar por um momento. Coitada, velho. Nossa, é muito... É muito desconfortável ver o bichinho em choque, tá ligado? Ok. Eu sabia que as bolas não eram, tipo... Tão divertidas assim. Mas essa demo tem mais algumas surpresas. Então, por favor. Não sai ainda. Tá bom. Eu não vou ser. Vamos nesse quest. Que bonitinho! Virou um RPG! Isso é melhor do que bolas, certo? Ah, eu não estou controlando. Cara, que bagulho desconfortável. É como se ele... Level up. Ah, dá para aumentar os bagulhos. Ah... Eu não vou recuperar a vida, né? Eu vou fazer o critical chance mais 10. Legal. Isso é divertido. Cara, é como se ele estivesse, tipo, desesperadamente tentando entreter a gente, tá ligado? Para que a gente não fechasse ele. É muito desconfortável de se ver. Como se, sei lá, mano, ele estivesse sendo escravizado aí dentro, tá ligado? Isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Ok, agora eu acho que eu vou recuperar a vida. Tanta experiência. Se você sair, tudo será perdido. Ele está segurando uma rosquinha? Ah, não. É para ser um estudo, né? Olha isso. Mata os maicos aos aos que o fantasma e a camarada dormindo aí. Acordou de ressaca. Ok, legal. Ele deu um critical. Eu vou aumentar o poder de ataque. Inimigos mais difíceis vindos. Ah, ainda bem que a gente aumentou o ataque, então. Eles estão dando pouco dano no personagem aqui. Então, legal. Estou jogando, tipo, Super Mario RPG, tá ligado? Tá, perfeito. Eu vou aumentar a vida. Vou manter ele o máximo possível aqui. Não sei até quanto que ele vai. Nossa, ele já está travado. Ele já está, tipo, muito bolado, tá ligado? Isso! Babro, meu nobre! Babro! Aumenta mais esse ataque aí, meu nobre. Arregaça o cu de todo mundo. Isso! Dois hit kills, mano. Qual será que é o level máximo? O level 100, mano? Não faço ideia. Mas estamos indo, né? Ok. Cara, que bicho é esse, mano? Parece uma bolinha de novelo, nevelo, sei lá que porra. Tá, vamos resgatar a vida. Tão divertido. Haha. É. Divertido. Eu vou aumentar o ataque agora. Não, acho que eu deveria ter aumentado a vida, mas... Eu acho que eu acabei de matar o bichinho. Coitado. Aguenta, vai. Isso é tanque. Isso. Mais um, mais um. Aguenta! Nossa senhora. Por pouco, velho. Quase fui de base, mano. Beleza, agora ele tanca bem. Vai, meu nobre. Olha para os bichos, pelo menos, quando você está matando eles. Esse aí tem zoio grande, mano. Ok. Critical Chance, mais dez. Caraca, velho. Eu não sei se eu devo ficar aqui, tá ligado? Eu vou aumentar mais um level. Uau, nós ainda estamos aqui. Tá, possivelmente acho que o jogo quer que eu mic mate ele. Se bem que vai ser meio que o que vai acontecer, né? Acho que agora não tem como tancar, tá ligado? Os bichos ficaram muito fortes. É, já era. Foi de base. Pelo menos é dentro do jogo, né? Ok. É isso. Eu estava meio que torcendo para que você me chegasse num nível mais alto do que dez. É, eu cheguei, ué. Infelizmente, com essa demo, você não pode rejogar nada. Na versão completa você pode. Mas eu estaria morto. Só tem mais uma coisa. É, eu não posso dar códigos promocionais assim, mas tente Holiday. Holiday seria tipo feriado, tá ligado? Ok. Vamos tentar então isso que ele falou. Holiday. Ok, liberou mais uma opção. Ok. Isso é bonito, não é? Eu só vim aqui uma vez antes. Mas naquela vez eu estava sozinho. E agora eu estou com você. Ah, mano. Nós nos divertimos, não foi? A comida, as bolas. Você me fez chegar no level dez. Eu acho que se você ainda estaria planejando me matar, esse seria o lugar. Eu ficaria feliz em morrer aqui. Você acha que nós deveríamos continuar vivendo? Juntos? Eu não quero jogar isso não, velho. Eu não quero continuar jogando isso, velho. Ué? Ó. É, é, é. Tudo que tem. Uma demo, afinal de contas. Espero que se você pague por outro BeatBuddy, eles gostem de você. Tanto quanto eu gosto. Ah, mano. Para com isso, velho. Para com essa porra, mano. Não dá para fazer mais nada, velho. Tá, eu vou, eu vou, eu vou reabrir o jogo. Acho que não tem mais nada que eu posso fazer. Ah, mano. Tá, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Muito bem, senhoras e senhores. Como se eu já não tivesse mouse o suficiente, eu acabei de descobrir que existe um final secreto que só acontece caso você deixe o jogo aberto por 27 horas. Pois é, 27 horas. Literalmente, 27 horas, tá? Vamos ver o que que acontece aqui, porque eu quero deixar esse vídeo o mais completo possível. E, bom, o que que é um peido para quem já está cagado, né? Vamos ver o que que vai acontecer. Possivelmente vai ser uma parada bem triste também. Então, vamos dar uma conferida, tá? Esse foi o final que a gente acabou de ver. Logo depois disso, esse cara vai mostrar o que acontece. Como que diabos alguém descobre uma porra dessa? Me fala. Quem que deixa um jogo desse aberto por 27 horas para ver o bichinho agonizar sem fazer absolutamente nada? É de foder, velho. É de foder. Enfim, esse é o final, né? O final, entre aspas, né? E aí agora ele vai acelerar o processo. Eu tive uma ideia. Eu acho que talvez, só talvez, se esperarmos 24 horas, o código Holiday vai resetar. E nós podemos ir de novo. Caralho, mano. Ele vai perdendo a cor. Puta que pariu. Só mais tantas horas. Eu estou muito empolgado. Dá comida para o bicho, porra! Caralho, velho! Hat Buddy. Ele vai dar o chapéu para ele. É, enfim. Ele tem o mesmo diálogo do chapéu. É, pelo menos o bicho vai agonizar com o chapéuzinho de festa, né? Que belo aniversário, filha da puta! O código Holiday. Ele não resetou, não é? Sabia que não iria. Eu só gostei de imaginar. Caralho, nossa, velho. Coitado do bicho, mano. Eu acho que é isso. Eu me sinto... Eu sinto isso. Eu... Vou... Eu nunca mais... Eu nunca vou esquecer... Ah, mano. Nosso feriado. Bom, gente. Pelo que eu estou verificando aqui, existem alguns pequenos segredos nesse jogo que eu queria mostrar para vocês aqui, porque eu literalmente acabei de ver. Que, no caso, são alguns códigos promocionais e também o que acontece naquele jogo de RPG se você chegar em um nível alto o suficiente, tá? No caso, se você colocar esse código aí, aparentemente ele dropa uns hambúrgueres também. Que é coisa que não aconteceu, no caso, né? Infelizmente, parece que ele não come. Ele literalmente não está com a menor fome. Então, é... É isso, tá ligado? Você vai encher a tela de comida. A diferença é que você vai poder tacar um lanchinho, tá ligado? É tipo aqueles códigos promocionais que não mudam absolutamente nada, tá ligado? E eu fico triste de lembrar que a hambúrguer era a comida favorita do meu povo. Vamos para o próximo easter egg, vai. Esse aqui, eu confesso que eu achei bem interessante, senhoras e senhores. Eu também estava bem curioso para ver o que que acontecia caso você chegasse no level ainda mais alto. Eu nem sabia qual era o level máximo disso aqui. Mas, aparentemente, é o level 20 porque se você chegar lá vai acontecer uma parada. Acontece uma parada diferente. Você vê que todos os inimigos são os mesmos, né? Genéricos e tudo mais. Só que olha quem aparece no level 20. A própria morte. E ela acaba com o nosso bichinho virtual. Obviamente um simbolismo aí para mostrar o que vai acontecer com esse bichinho, tá? E... É isso. Basicamente é isso, tá ligado? Só que tem mais um pequeno segredo aqui que eu achei bem interessante também que eu vou mostrar para vocês. Para que vocês consigam ver aquele final secreto com mais facilidade vocês podem fazer isso aqui que está falando na tela agora que no caso é apertar CTRL, SHIFT e H. Isso vai fazer com que o tempo passe mais rápido e que o seu bichinho virtual possa morrer com tranquilidade. Aos poucos ele vai morrendo até chegar no ponto que ele deixa de existir. Eu não sei se isso é uma coisa boa mas considerando o que estava acontecendo no jogo eu acho que é. Infelizmente. E basicamente, senhoras e senhores esse foi Beach Buddy um jogo que definitivamente me deixou mal me deixou triste como vocês puderam ver e cara, me lembrou muito da época que eu brincava com o meu Paul no celular e com meus bichinhos virtuais aqueles de mão no caso, muito antigos com certeza muitos de vocês nem devem saber o que é essa desgraça é tipo aqueles tamagoshes sei lá qual é o nome desses bichinhos aí mas cara, é triste você pensar que no final das contas o destino de todos esses bichinhos eventualmente é cair no esquecimento e meio que morrer pelo menos no mundo deles, né? Por mais que seja uma coisa que não existe eu não deixo de ficar sentido porque novamente eu me apego muito a esse tipo de coisa então foi um jogo que não foi nem um pouco agradável de se ver nem de se jogar e foi extremamente desconfortável que claramente era a proposta do jogo e vamos ficar de olho pra ver o que diabos vai acontecer na versão completa do jogo se é que eu vou ter coragem pra descobrir mas enfim é isso eu não tenho mais muito o que falar espero que vocês tenham curtido esse vídeo deixem um like se inscrevam e a gente se vê na próxima tá bom? desculpa a falta de animação aqui é que eu não tenho muito o que zoar nem o que falar esse jogo legitimamente me deixou mal tá ligado? então até a próxima beijo valeu falou até mais e fiquem bem tchau tchau tchau